Olá! Na imensa savana africana vivem muitos animais. No vídeo de hoje você vai conhecer 5 espécies de animais da savana. Mas antes não se esqueça, se gostar do vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal se você não é um inscrito ainda. Girafa Girafa As girafas são os mamíferos mais altos do mundo, graças a suas pernas altas e seus pescoços longos. São animais da savana semiárida da África e também de florestas abertas, que tem árvores e muitos arbustos altos à disposição para se alimentarem. As girafas são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se exclusivamente de produtos de origem vegetal. Sua dieta inclui folhas, caules, flores e frutos. PINOSERONTE O tamanho dos pinocerontes pode fazer parecer que eles são animais herbívoros. Mas na verdade, sua alimentação é composta de folhas, frutas, gramíneas, caules e galhos. Esses animais da savana são uma das espécies de animais mais ameaçadas do planeta. Um dos motivos para isso é a caça para a venda dos seus chifres. Zebra Zebra Zebla Zebra 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 Zebras são mamíferos, animais que apresentam um corpo muito semelhante ao dos cavalos. Possuem casco, sua cabeça é grande e longa. Seus olhos são voltados para os lados. São herbívoras, alimentando-se principalmente de capim. Zebra 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.